Olá estudante da EJA do estágio 5, tudo bom? Eu sou a professora Simone do componente de história e vou compartilhar com vocês uma aula muito legal sobre os processos de modernização e marginalização social na Primeira República, ou seja, de como a nossa república surgiu. Vamos lá conversar um pouco nessa aula? A gente vai conversar nessa aula sobre as transformações urbanas e sociais dos primeiros anos de república. É um período que começa em 1889 e finaliza em 1930. A gente vai falar também sobre as migrações e transformações sociais do Brasil republicano, ou seja, o deslocamento das pessoas das áreas rurais agora para as áreas urbanas, para a expansão das cidades brasileiras. E vai falar um pouco sobre a cidade de Feira de Santana nessa época, conhecer um pouco da história da nossa cidade. Vamos lá? Quero começar com vocês conhecendo um pouquinho da história e vendo algumas imagens antigas de Feira de Santana. Vamos lá, então? A Feira de Santana, a segunda cidade da Bahia, que nós agora visitamos de automóvel, pela sua igreja, pela sua praça, ela que tem na sua característica principal, as grandes feiras já estão conhecidas do Brasil. É aí em Feira de Santana, a beira desse artesanato de perâmica, que a Embratura está construindo um grande hotel, o Hotel Mandacaru, que tem o projeto ainda do motel Carro de Boi. Tudo isso para dar um maior significado e um maior entrosamento ao turismo brasileiro, que é uma chave de riqueza para todos nós. Aí, velho vaqueiro nordestino atravessando a cidade. E vocês vão comigo agora conhecer uma grandiosa obra, uma espetacular obra do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, em convênio com o governo do Estado. A base do ano de atividades, a Secretaria da Aviação abrirá cerca de 400 quilômetros de rodovia. O governador baiano e outras autoridades inspecionam os trabalhos de pavimentação da estrada Bahia-Feira. O atual governo, em oito meses, pavimentou 43 quilômetros, sendo 10 na estrada Ilhéus e Tabuna e 33 na estrada Bahia-Feira, o que representa uma quilometragem maior do que a que a cidade de Feira de Santana passou nesse projeto de urbanização. Mostrando aí a construção das BRs, o surgimento de hotéis. Aquela pequena feira que deu origem a cidade de Feira de Santana acabou se transformando com o passar dos anos nessa grande cidade que ela é hoje. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Calma, vocês vão entender qual é a relação dessas imagens com aquela transformação urbana que a gente viu lá no vídeo da cidade de Feira de Santana. E aí eu quero que vocês observem bem, nessas imagens, todo o elemento dessas paisagens. E eu vou ajudando vocês. Bom, aqui nessa primeira foto, onde eu estou passando o mousezinho, tem essa construção aqui, ó, que é uma fábrica, né, tá aqui a sua grande chaminé. Aqui construções parecendo os barracos, né, de madeira, bem simples. E observe que está no topo de um morro, né, no topo de uma encosta. E aqui ao fundo, uma área mais organizada, vamos assim dizer, dessa cidade do Rio de Janeiro. Aqui nessa outra imagem, mostra uma construção do alargamento da Rua da Carioca, em 1905, ou seja, uma obra do governo do Rio de Janeiro, em 1905, ampliando essas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Lembra lá do vídeo da cidade de Feira de Santana? Repararam que haviam obras como essa também aqui na cidade de vocês, mais ou menos no mesmo período? Vamos seguindo nossa análise para conseguir entender essas transformações sociais? Eu trouxe aqui também para vocês dois documentos históricos, né, fragmentos de alguns jornais e revistas desse período, entre 1900 e 1930, mais ou menos. O primeiro texto, que é esse aqui, foi publicado na revista Cosmos, em 1907, e diz o seguinte, vamos ler? Não há quem ignore que, com as demolições e reconstruções que o aformoseamento da cidade exigiu, O número de casas habitáveis diminuiu em geral, porque a reconstrução é morosa. Além disso, diminuiu especialmente, e de modo notável, o número de casas modestas, destinadas à moradia da gente pobre, porque, substituindo as ruas estreitas e humildes, em que havia prédios pequenos e baratos, rasgaram-se ruas largas e sumptuosas, em que se edificaram palacetes elegantes e caros, e que fizeram os proprietários dos casebres e dos cochicholos, que as picaretas demoliram, pouparam. Viram na agonia da gente pobre uma boa fonte de renda, e aumentaram o preço dos seus prédios. E uma crise completa e terrível. Há poucas casas para os humildes, e essas mesmas poucas casas, alugam-se por um preço que não é acessível ao que possuem os poucos favorecidos de fortuna, os que apenas ganham ordenário exíguo ou minguado salário. Ou seja, um dos problemas que a revista Cosmos, de 1907, aponta, nessas transformações urbanas que a gente está vendo aí, é o problema da moradia, com a modernização dessas ruas, como ele diz, o alargamento para deixar a cidade formosa, bonita, acabou gerando uma crise de habitação, por quê? Nos locais onde essas reformas foram acontecendo, o aluguel ficou caro. E aí gera um problema que a gente viu numa das imagens aqui, que é a favelização das cidades. Para onde vai essas gentes pobres que não tem mais como pagar esse aluguel nos centros das cidades? Era um desafio no início do século XX aqui no Brasil, e é um desafio ainda nos dias de hoje. Mais tarde, em 1921, o escritor Lima Barreto escreveu para a revista Careta, falando sobre o problema. Olha o que ele diz. Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas cidades. Uma será a europeia e a outra a indígena. Todo o dia, pela manhã, quando vou dar o meu passeio filosófico e higiênico pelos arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da localidade de minha residência. Rua essa que foi calçada há bem cinquenta anos, a pedregulhos respeitáveis. Lembro-me dos ciliares dos caminhos romanos e do asfalto com que a prefeitura está cobrindo os areais desertos de Cobacabana. Por que será que ela não reserva um pouquinho dos seus cuidados para essa útil rua das minhas vizinhanças, que até é caminho de defuntos para o cemitério de Inhauma? Municipalidades de todo o mundo constroem casas populares. A nossa, construindo hotéis chiques, espera que, à vista do exemplo, os habitantes da favela e do Salgueiro modifiquem o estilo das suas barracas? Pode ser. O escritor está fazendo uma crítica a essas transformações no espaço das cidades, em que, para ele, o Lima Barreto, naquela época, os governantes da cidade do Rio de Janeiro não se preocupavam com as localidades dos pobres, dos populares. Só havia todo esse aformoseamento que a gente viu aqui no primeiro texto histórico e que acabava fazendo com que encarecesse os aluguéis e aqueles outros moradores mais humildes não tinham condições de se manter. E ele também chama a atenção para um problema daquela época, que, no dizer do Lima Barreto, a municipalidade, o governador da cidade do Rio de Janeiro, daquela época, não se preocupava em construir casas para os pobres e que isso era feito em outras localidades do mundo. Então, aqui a gente já vê, tanto nas imagens como nesses documentos da época, do início do século XX, uma crítica a esse processo de transformação das cidades brasileiras. E você sabia que não foi apenas no Rio de Janeiro que houve essas reformas urbanas no século XX? Também na cidade do Recife, alguns comerciantes iniciaram um processo bastante ambicioso de reforma urbana, almejando integrar esta região com o restante do país e transformá-la num modelo de civilização aos padrões europeus. Em 1913, o porto foi renovado e houve um processo de saneamento, construção de pontes e ruas, além da instalação da iluminação pública e do bonde elétrico. Se vocês observarem essas transformações que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Recife, está um pouquinho relacionado também com o vídeo que a gente abriu a nossa aula mostrando exatamente essas transformações urbanas e sociais aqui da cidade de Feira de Santana. Quando há essas mudanças e essas transformações, isso significa dizer que aquela localidade está passando por um salto de desenvolvimento. Não quer dizer que esse salto de desenvolvimento vai atingir igualmente a todos os moradores daquela cidade. Porque isso leva também a um processo que a gente chama de migração, que é a saída daquele indivíduo que habita as áreas rurais para viver agora nesses novos centros urbanos. A maioria dessas pessoas vão em busca de trabalho, em busca de um emprego, de uma renda. O que, como o aluguel é muito caro, como a gente viu lá no documento histórico, essas pessoas acabavam tendo que ir viver em locais mais afastados dos centros urbanos. E aí, um dos problemas que surge são as favelas, como a gente viu na fotografia de documento histórico que eu trouxe aqui na aula para vocês. Você sabia, ou melhor, a cidade de Feira de Santana? Você sabe quando essas mudanças e transformações aconteceram aqui, na cidade de Feira? Uma boa forma da gente descobrir, de saber essas mudanças, é olhando as fotografias antigas da cidade, ou ainda questionando aos moradores mais velhos dos bairros da cidade sobre que mudanças eles ou elas viram acontecer ao longo dos anos. Que tal tentar fazer essa pesquisa? Veja com seu professor ou com sua professora esta possibilidade. Há um acervo muito grande hoje na internet de fotografias antigas das cidades brasileiras. De repente, pode ser um bom ponto de partida para vocês fazerem essa pesquisa. Até vocês mesmos, estudantes da EJA, o que vocês lembram da cidade de Feira de Santana na sua infância e hoje na sua vida adulta das mudanças? Às vezes muda o nome de uma rua, muda as construções das casas daquela rua, onde às vezes não tinha asfalto, hoje tem. Então são dessas mudanças de transformações que a gente está falando aqui na nossa aula. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que mostra a ocupação urbana de Feira de Santana ao longo da década de 1950. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o tempo histórico em que a cidade de Santana passou por essas transformações, por essa modernização urbana. Nas cidades do Rio de Janeiro e do Recife, como a gente viu na aula, essas mudanças ocorreram no início do século XX, de 1889 a 1930, e foram passando por outras transformações, mas as mais marcantes nessa temporalidade. Já a Feira de Santana passou por esse processo nos anos de 1940, 1950 e 1960. Foram as mudanças mais significativas pelas quais a cidade de Feira passou. E aqui nesse mapa, ele faz exatamente o demonstrativo dessa evolução, começando pelo ano de 1959. Aqui esse miolinho, onde eu estou passando o mouse para vocês verificarem o mapa, basicamente tudo começou aqui, nesse pedacinho do mapa da cidade de Feira. E aí, na medida que as cores vão se ampliando no nosso mapa da cidade de Feira de Santana, isso significa dizer que foi o aumento dessa modernização e dessa ocupação do espaço geográfico que hoje forma a cidade de Feira de Santana. Ainda pensando as transformações e a modernização da cidade de Feira de Santana, vamos ler esse texto aqui para conhecer um pouco mais de como aconteceu essa ocupação e essa transformação do nosso território. A região que hoje abriga a cidade de Feira de Santana já foi habitada por indígenas das tribos paiaiais, sendo praticamente desabitada por colonizadores portugueses até o século XVII, quando as primeiras estradas, ligando a capital às áreas interioranas da província, vão sendo abertas para passar os vaqueiros e comerciantes, dando origem a pequenas feiras comerciais e a um pequeno vilarejo na região. Mais tarde, no século XIX, é fundada a fazenda que dará origem à cidade, a fazenda de Santana dos Olhos d'Água. Os donos da fazenda eram devotos de Senhora Santana, o que explica parte da origem do nome da cidade. Entre os anos de 1873 e 1833, a vila é elevada à categoria de cidade com o nome de Cidade Comercial de Feira de Santana. E desse jeito, então, surgiu a cidade de Feira de Santana que, como vocês estão vendo aqui nesse texto, passou por uma série de transformações. No início de tudo, era uma região habitada por indígenas. Com a chegada do colonizador europeu, obviamente, houveram aí alguns conflitos, o europeu passou a abrigar-se nesse território e daí vão surgir as estradas que ligavam a capital da Bahia, Salvador, ao interior do restante da Bahia. Observe que no texto eu falei de província, porque nesse período da história não existia a ideia de Estado, e sim de província. E aí, nessa região que hoje abriga a Feira de Santana, feiras comerciais ocorriam. Os vaqueiros vinham comercializar o gado e outros produtos e a partir desse comércio foi formando ali um pequeno vilarejo. Com a chegada dos proprietários que fundaram a fazenda Santana dos Olhos d'Água, mais tarde, essa fazenda vai ser elevada e transformada na cidade de Feira de Santana. Vamos continuar? Ainda pensando a transformação social da cidade de Feira de Santana, o texto continua. Feira de Santana, a princesa do sertão como foi apelidada por Rui Barbosa em 1919, traz então desde as suas raízes características que ainda hoje fazem parte do seu cotidiano. A religiosidade de seu povo, a situação de entroncamento de estradas e as intensivas atividades econômicas. Durante as décadas de 1930 e 1940, Feira de Santana passou por uma série de transformações que atuaram sobre o município, permitindo uma modernização de caráter a princípio econômico, a qual repercutiu sobre as feições agrárias que possuía até então. Em abril de 1937, a cidade realizou uma das primeiras festas de micareta do país, no ano de 1957, quando Feira de Santana já havia sido batizada definitivamente com este nome, que prevalece até os dias atuais, encanada a água que era captada da Lagoa Grande, localizada perto do hoje conhecido bairro Santo Antônio dos Prazeres, esse processo de desenvolvimento cultural e econômico foi ainda maior durante os anos 40, 50 e 60 do século XX. Então, aqui, nessa finalização do texto, mostra a evolução e a transformação da cidade de Feira de Santana, marcada por aspectos culturais, geográficos e econômicos, né, inclusive aí chamando a atenção de vocês que Feira foi uma das primeiras cidades a realizar a micareta e que, como vocês sabem, faz parte do calendário festivo da cidade até os dias atuais. E a importância da água encanada, né, isso também mostra o potencial de desenvolvimento dessa cidade. Ainda continuando e trazendo pra vocês um pouco de Feira de Santana, essa fotografia foi publicada no Jornal da Grande Bahia, né, do fotógrafo Carlos Augusto, e mostra panoramicamente a cidade de Feira de Santana, que é uma cidade privilegiada nesse aspecto por ser uma cidade plana. Feira de Santana não tem praticamente ladeiras e isso facilita de uma certa maneira a mobilização na cidade. E como sugestão, converse com seu professor, com sua professora, de repente é importante pesquisar informações sobre quando e como essas transformações ocorreram. Quem sabe entrevistar pessoas da cidade, os moradores mais antigos dos bairros, reunir as fotografias que mostram esse processo de evolução e de transformação da sua cidade comparando com outras cidades brasileiras. Por quê? A modernização e os processos de marginalização social das cidades na Primeira República ocorrem basicamente no mesmo período, início do século XX e a partir dessas informações vocês podem aí escrever um pouco mais dessa história da cidade de vocês Feira de Santana ou melhor da nossa cidade. A gente se vê na próxima aula. Espero que tenham gostado e até mais.